pendente luminária de fácil instalação são três peças de encaixe é só encaixar uma na outra e instalar e depois a parte elétrica e fazer o teste com a lâmpada e fica muito bonito depois de instalado tá aí o resultado fica assim bacana demais já este pendente aqui é um pendente ideal para mesa de sala também é de fácil instalação vem três peças também é só fazer os encaixes preparar a parte elétrica testar na lâmpada e ele vai ficar muito bonito conforme ficou aqui na minha sala tá aí o resultado muito bom e aí e aí